Bom dia, meus amados. Dá um bom dia, eles. Olha pra cá. Olha pros nossos amados. Bom dia, pessoal. Tá fazendo o quê? Sacolé, sim. Sacolé é muito tempo que não faz, gente. Porque... Essa nossa geladeira, né? Ela... Acho que não congela direito, né, Alessandro? A gente põe as coisas ali pra gelar pra... E ela não coisa. Mas aí... Como a Alessandro adorçou esse Nescau, né? Aí tá fazendo sacolé. Por quê? Nosso primo vai ver que hoje... Ele tá vindo do Rio, né? Não entornou? Ele falou que... Eu não tô pegando o seu rosto. Ele falou que vai trazer o motor da geladeira... Porque deles lá eles tinham uma parecida... Que deu um problema lá na geladeira... Foi até da filha dele, né, Alessandro? A nossa prima. Deu um problema, mas o motor tá bom. Então, ele vai trazer o motor e vai arrumar um homem... Pra colocar o motor e colocar o gás pra gente... Nessa nossa geladeira aqui, que é geladeira e frise, né? Então, ela... Aí com... Ela ficando boa de novo, a gente vai poder fazer sacolé de novo... A gente vai poder fazer o sorvete, né, Alessandro? Porque naquela ali a gente não tinha como. Né? Porque... Assim... Ela gela direitinho, mas ela é geladeira... Ela não é o frise, entendeu? Então... A gente botava as coisas ali no congelador... Aí ela não... Por exemplo, se eu botasse um sorvete no congelador... O sorvete ficava mole. Né, Alessandro? Eu tô falando até desse sorvete comprado, né? Não é o que a gente faz. E pra gente fazer... Aí pra gente fazer... O sorvete em casa, né? Como não leva aquela... Acho que é moção, sei lá. Um troço lá que a gente coloca... Então, precisa ser realmente um freezer. Não um congelador, sabe? Tem que ser um freezer mesmo pra ele congelar bastante mesmo. Então, é só por isso. Né? Mas a gente... Graças a Deus, a gente ganhou essa geladeira... Que serviu pra gente até hoje. Né? Mas que a gente tá sentindo falta da nossa... Da nossa geladeirinha. A gente tá, né, Alessandro? É realmente fazendo falta. Porque a gente... Ficou sem poder fazer sorvete. Sem fazer sacolé. Né? E como meu primo vem hoje... A Alessandro já tá aproveitando. Vai fazer sacolé. Vai botar naquela geladeira ali. Aí meu primo vai mandar consertar a nossa, né? Vai trazer o motor. Vai trazer o rapaz. Inclusive, gente... O rapaz que vai vir colocar o... O gás e o motor pra gente... Ele é lá de Rio das Ostras. Entendeu? É... Aí... Neudi é nosso primo, né? Falou que ele vai pegar um ônibus lá e vai vir aqui colocar. Mas eu vou falar pra Neudi pra gente buscar ele. Já que... Assim... Quem vai... Não sei se meu primo vai pagar ele. Mas acho que deve pagar, sabe? Deve dar um troquinho ele, né, Alessandro? Aí... Aí não custa a gente ir lá buscar ele, né? É quase duas horas de ônibus. Uma hora e pouca. Não de ônibus, mas duas horas, né? De Rio das Ostras aqui. É mais ou menos, gente. É mais ou menos isso. Tem trânsito. Tem trânsito ainda mais agora. Carnaval. Agora é trânsito direto. Tem muito trânsito pesado, né? Mas aí, já acabou de fazer, Alessandro? Já. Bota lá no congelador pra mostrar pro pessoal. Apesar que eu vou gravar mais um pedacinho. Gente, ó. Vocês veem. É de manhã, né? Olha só. Não tem nem lugar pra estacionar. Hoje é sábado, né? É sábado de carnaval. Né? Aqui ainda tem mais vaguinha aqui, ó. Tá vendo? Mas pra vocês verem. Aqui fica um estacionamento aqui, de carro aqui. Em dias úteis. Banco funcionando. Que o banco é aqui embaixo do prédio. Então, você fica sem vaga. Mas chega final de semana, aqui a rua fica super tranquila, né? Com poucos carros, enfim. Mas hoje, não tem nem vaga se você bobear. Porque onde parece que tem vaga pra estacionar é só um portão de garagem. Então, ó. Não tem nem vaga pra você estacionar. Você... E daqui a pouco ainda vai ficar pior ainda. Porque aí o nego bota carro até na... Em porta de garagem, entendeu? Fica meio complicado. Daqui a pouco vai piorar ainda, né Alessandro? E botou lá na geladeira, meu filho? Botei. Cara, ele nem mostrou. Nem... Eu vou lá mostrar. Gente, ele deixou até a porta aberta. Ele tá mexendo numa coisa lá. Aqui, tá vendo? Ó. Dá gelo, tá vendo? A geladeira é boa. Dá bastante gelo, né? Mas ela... É assim. Ela gela. Ela tá vendo? É cheio de gelo, tá vendo? Ela gela, mas ela não serve pra congelar as coisas. A gente... As coisinhas que a gente faz precisam de congelar. Né, Alessandro? É. Gente, eu peguei mania de falar né. É né. É né pra lá. É né pra cá. É... Sabe por que eu falo né, gente? Porque... É assim. Eu dou umas dicas pra Alessandro falar e Alessandro não fala. Eu fico esperando pra ele falar e ele não falar. Aí eu falo né, Alessandro. Aí ele fala né. Mas é isso. Ah, gente. Olha só. Vou aproveitar. Tô gravando Alessandro, né? Deixa eu falar com vocês. Ontem nós fomos na praia com esse novo amigo aí, né? Que a gente conheceu ontem. Ele é filho da nossa vizinha que a gente já conhece há muito tempo. A namoradinha do seu Dodô, né? Que a gente fala. Ela tem quase 80 anos. Né? E aí ela pediu pra gente levar o filho dela pra passear. Conhecer Cabo Frio. Ir à praia. Porque... Ela não podia ir com ele. Eu falei. Ah tá. Chamei Alessandro. Alessandro topou. A gente foi até se divertimos muito. Mas eu queria falar pra vocês o seguinte. Quando eu cheguei em casa. Eu vou até mostrar pra vocês ali. Quando eu cheguei em casa. O... Vou até mostrar pra vocês. O moldem. Tá? Do... Hã? É o negócio da luzinha amarela? É. O moldem. Nosso molde tava queimado. Sabe? Da internet. Vou mostrar pra vocês. Ele tava queimado. E... 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 Aí eu não pude responder vocês, né? Lá no canal. Eu só consegui jogar um vídeo. Porque a gente tá com internet no celular. O internet do... É... Aqui do... E vai da nossa vizinha aqui de baixo. Ela deu a senha pra gente. Aí... Pra gente não ficar direto sem internet. Porque virava e mexia. Dava problema. Até na minha rede aqui. Na... Na rede do... Do... Do prédio aqui. Eu acabava ficando sem internet. Falava até com vocês às vezes. Mas olha só. Tá vendo? Nosso molde tá apagado. Sabe? Né? Aí ele tá apagado. Agora... É... Eu desliguei esse cabo aqui. Que eu liguei pra... Pra... A West. A West é a nossa... A nossa internet. Aí eles mandaram eu desconectar isso aqui. Fazer... Fazer a conexão direto. Tá vendo? Tá conectado direto na rua. Aí eles me deram uma outra senha. Um outro código. Aí eu acessei. Por isso que eu tô respondendo pra vocês agora. Tá vendo? Olha aqui ó. Ó. Tá com internet agora aqui no computador. Mas aí... É... Se eu tivesse que usar a internet no nosso celular. Da nossa internet. Aqui no nosso prédio. Eu não poderia. Porque o moldem tá queimado. Mas a gente tá com internet no celular. Por causa da... É... Da internet da nossa vizinha aqui de baixo. Tá? Que ela... Ela deu a senha pra gente. A gente usa. Tanto eu quanto a Alessandra. Por isso que agora eu tô respondendo pra vocês. Tá? E aqui eu tenho... Eu já li... Eu tinha lido, né? Uma amiga aqui que tava me perguntando... Uma... Amiga não. Uma amada, né? Tava me perguntando sobre... As vitaminas do Alessandro, né? Se eu tinha conseguido. E eu... Eu vou responder pra ela. Quero dizer... Que eu consegui sim. Não aquela vitamina. Que eu sei que cura. Como... É... Aquela eu ainda não consegui. Mas eu consegui... Três vitaminas. Ou seja... Uma vitamina do Dr. Alain Ribeiro. Né? Que ele deu três vitaminas pra gente fazer manipulação. Eu levei essa receita na médica do Alessandro. Né? E ela falou que... Uma vitamina seria boa, coisa e tal. As outras não fariam tal efeito que ela disse. Né? Então eu pedi a ela pra... Prescrever esta vitamina que ela falou que é boa. Pra... Aí ela falou que não precisa nem fazer manipulação. Posso comprar na farmácia comum. Aí ela... Ela me deu a receita com essa vitamina. E me deu mais a receita de uma outra vitamina. São vitaminas para o cérebro, gente. Né? O outro médico falou que não existia. Lembra? Que eu falei pra vocês. É... Para o cérebro. Por quê? Porque essas medicações são tão fortes que matam os neurônios. E precisam de vitamina. O cérebro, né? Pra ele ficar... Assim... Tem vitamina. Tem uma coisa forte, né? Uma coisa... Pro cérebro. Então... É... Mas ainda assim... Eu tô com esqueminha do doutor Alain Ribeiro. Pra mandar fazer a manipulação. Eu ainda não fiz. E também não comprei as vitaminas do Alessandro. Por causa de dinheiro. Mas eu vou comprar. Entendeu? Então, minha amada. Se você quiser... Entra no meu WhatsApp. Que eu... Eu... Eu faço uma foto da... Dessas vitaminas. Dessa receita, né? E mando pra você. E também do esqueminha do doutor Alain Ribeiro, tá? O esqueminha é pra fazer manipulação. As outras duas vitaminas podem ser compradas na farmácia comum. Tá certo, amada? Eu ainda vou te responder ali. Ainda não entrei ali. Ainda não encontrei seu nome ali pra fazer a resposta. Não vai comer salsicha, meu filho? Exato. É... O que? Eu tenho que fazer... É... Regime, meu filho. Viu você? A onda tava te rolando igual uma bolinha. Né? Tava, né? É isso, meus amados. Eu tô... E também dei já uma justificativa. Ó, hoje é sábado. Meus primos tão vindo pra cá. Né? É... Eles moram no Rio, né? Eles moram em Santa Lista, né? Mas é, né? É quase... Duas horas de viagem pra cá. Como hoje é sábado de carnaval, provavelmente o transitável tá muito lento. Né? Eles devem demorar um pouco pra chegar aqui, tá? Mas eles já saíram de lá já tem bastante tempo. Eles vão perder mais de quatro horas na pista, na rua, pra vir pra cá. Né? Mas é isso. O pessoal tu já sabe, tá acostumado. E a Alessandra tá de... Comendo salsicha. Salsicha pura, fritinha. Eu fritei ela. É. Ele fritou um pouquinho. Essa salsicha. Então é isso aí, meus amados. Olha, eu vou pedir... É, pra não perder o costume, né? Nós vamos pedir aqui pra vocês, os que não são inscritos, se inscreverem no nosso canal. Tocar no sininho pra receber as notificações. Assistir os vídeos comerciais até o finalzinho. Divulgar nossos vídeos na rede social de vocês. Convidar um ou outro amigo pra visitar nosso canal, assistir nossos vídeos, né? Deixar sempre um comentário, né? E deixar o likezinho de vocês. É sempre muito importante, tá, gente? E aqueles amados aí que quiserem entrar nos nossos grupos do WhatsApp, por favor. É... 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 Só entrar no nosso WhatsApp. E também, se não quiser entrar nos grupos, mas quiser ter o nosso WhatsApp, nosso número fica sempre na descrição dos vídeos. E também, ele aparece no finalzinho de... Todo vídeo que a gente coloca, lá no finalzinho aparece, tá? Aparece o número do nosso WhatsApp, tá bom, gente? Então é isso aí, tá? Ó, um grande beijo no coração de todos vocês. Amamos muito vocês. Que nosso Deus poderoso, maravilhoso, abençoe generosamente a vida de cada um de vocês, realizando todos os sonhos e desejos, né? E é isso aí que nós desejamos pra vocês e pra nós, tá? É o mesmo que nós desejamos pra nós e nós desejamos pra vocês. Mais do que desejar. A gente crê. A gente crê que nosso Deus pode fazer tudo isso, tá? Então tá, gente, ó. Fica com Deus e muito obrigado sempre. Manda um beijo aqui, eleição. Um beijo. Isso, deixando o like? Deixa o like lá. Isso. Tchau. Tchau.